E aí galera, feriadão aqui ó, estamos aqui no porto do Raul, em Cândido Mendes, galera Aí a galera não para aqui ó, a galera atravessando de um lado para o outro Olha aí o motor considerado aí ó E aí o feriadão galera, a galera está indo para o interior Tem uns vindo do interior para a cidade e tem uns da cidade que estão indo para o interior Acho que estamos aqui na balsa que nós vamos atravessar Vamos atravessar lá para o outro lado ali galera, lá para esse outro lado ali ó De lá nós vamos arrumar estandarte E aí bim, o que está dizendo? Vai aparecer no canal lá no YouTube Esse é o parceirão nosso, Binha Considerar aqui para atravessar passageira E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.